Próxima fase. Como você acha que aprendeu a falar? Como eu falei ainda agora para vocês, né? Para aprender a falar, as crianças precisam ouvir primeiro as palavras, né? Que aí elas vão entender o som que elas representam. Tá? Não, não é difícil, olha só. Ah, tá. Então, o sentido da adição, gente, nós precisamos entender que para a criança falar, ela primeiro precisa o quê? Para uma criança, primeiro ela precisa ouvir para ela poder identificar o som, entender os sons que aquela palavra representa, para depois ela começar a falar. A audição é fundamental para o desenvolvimento da fala. Por isso, crianças que nascem surdas têm dificuldade para aprender a falar. Mas isso não impede que elas se comuniquem com outras pessoas. Para se comunicar, as pessoas surdas podem utilizar a língua brasileira de sinais. Libras. 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 Por quê, gente? Ela não escuta e provavelmente ela não fala. A não ser, gente, uma pessoa que já aprendeu a falar e aí teve algum problema de audição e aí perdeu. E aí ficou surda. A gente não sabe falar. Mas ela já sabe falar. Então, ela vai continuar falando. Agora, quando um bebê... O quê, Vitória? Não, ela não vai ouvir, mas ela sabe o som. Por exemplo, se eu quero chamar minha mãe, eu sei o som que eu preciso emitir, eu sei como que eu devo fazer para falar a palavra mãe. Certo? Aí a mãe vai usar o quê? Libras com ela. Mas ela consegue falar. Agora, um bebê que nasce surdo, ela provavelmente não vai conseguir aprender a falar porque ela não escuta. Oi? É. Então, temos aí o alfabeto, tá? Em Libras. Ó. Vamos fazer junto. A... P... C... C cedilho eu acho que é assim, ó. D... E... S, ó. L... K... I... J... K... L... N... 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 O... C... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z... 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 Z assim, ó. Faz o movimento. Só o S... E o S... S... E... E o A... Não, não. Olha só. O S... O dedão tá aqui. O S... O S ele tá pra cima. E o A... E o A tá aqui do lado, ó. O A tá aqui do lado. É, tá aqui do lado. Ó, então temos aí a representação... É, o L. Ó, representação de como expressar com as mãos algumas letras do alfabeto em libras. Além de se comunicar entre si, as pessoas surdas podem realizar diversas atividades do cotidiano, como estudar e brincar. Próxima parte. A atividade... É, mas o Cecília mexe, amor. É... Ligue-te, Águas, imagens que representam situações que envolvem principalmente o sentido da audição. E aí, gente? Sentiu o cheiro da flor? É audição? Não. Tomar sorvete? Não. Ouvir música? Ler livro? Não. Ouvir o despertador tocar? Não. Então, vamos ligar até o ceado. Tá dentro da bolsa, não? Dentro da metrila? Oi? Ouvir música e ouvir o despertador tocar. As crianças da fotografia ao lado estão brincando de cabra cego. Nessa brincadeira, as pessoas ficam com os olhos vendados e precisam encontrar os outros participantes. Que sentido do corpo humano permite que a criança vendada localize as outras crianças na brincadeira? Não, o sentido da audição, gente. Mas a gente precisa primeiro ouvir, né? Saber onde elas estão. de bebida. Oi. 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 eu não entendi ela está aqui na tribo eu me volto com o final ela está mais grande eu me chamo eu não vou te dar um entendi eu falo só de lá eu não falo de lá mas eu não vou te dar um mas eu não falo de lá eu não falo de lá eu não falo de lá eu não me falo de lá eu não falo de lá eu não falo eu não falo ara, cadê o filhente pessoal está aqui está aqui está aqui está aqui também está aqui está aqui Terminaram? Próxima tarde Não, tá Não, tá Rafael vai sentar Oi? Não, vai sentar E não vai ended? Não vai nada Você está legal Não vai nada Vai estar analisado E não vai consumir a água A água Ai você está Mas eu não lembro que eu não tenho A água Sela que eu vou te vender É lá Àância de Deus Ao Aná Eu tenho ela Eu tenho ela Deve se pois ela Enfarne lá Eu sei É aqui Ela tem uma Ela vai estar Eu sei O que é ual Eu sou Falou Ó Não, deixa ele lá fora. Então, deixa ele lá fora. Pronto. Pronto. Vamos lá. Pinte os espaços com pontinho e descubra dois instrumentos musicais. Pode encarar. Vamos tentar. Qualquer cor. Amarelo. Eu posso te ver. 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 Você acha. Eu posso te ver. 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 Vitória, senta no seu lugar Vitória, senta no seu lugar Vamos falar direito, né, mocinha? Vamos pedir, por favor Oi? Tá, mas vamos falar direito comigo, pedir, por favor, né? Não é falar gritando, dando ordem, não Exatamente, terminou de copiar? Gente, vamos sentar que tem gente copiando. Gente, é para colocar isso? Sim. Dois minutos só e eu vou trocar. A hora? A hora? Aonde? Aqui? M? M, três perninhas. M? Tchau. 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 Tia, já acabei. Tia, é que eu te escrevi muita coisa. Aí eu vou te acopiar agora que tá me apagando, tia. Tia, seu ódio O seu ódio está desligado Obrigada, Flore Deixa Ai, gente, um pede pra deixar a tela assim O outro pede pra botar na outra Aí fica difícil Pessoal, vou parar Para o segundo intervalinho Quando a gente voltar, a gente continua Tá? Até daqui a pouco